Ai cara Solta-de, solta-de Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha E a sua presença me deu Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você Fazer o que? O pode te dar Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você Fazer o que? Então vai Oi gente O fogo até caiu Oi gente, estamos aqui Vamos pra Quinta da Boa Vista com as nossas amigas Dá um oi Estamos aqui entrando no metrô Grava, eu não quero ir Oi Mayara Oi Mayara e Maraíza Vamos entrar, cheio de gente Vai, vai sentar não né? Vai, vai, vai então Vem, vem, vem Estamos no metrô Favuna Quinta da Boa Vista Quinta da Boa Vista Comer Fazer um piquenique, eu nunca fiz um piquenique Eu também nunca fiz um piquenique Nem eu Nem eu Eu também Ai, eu já na escola A Roberta vai dançar Poli 10 Essa é a Nadine Ela quer aparecer Ela gosta de aparecer A gente não fechou que ela é Reventou Reventou Já foi uma gorboleta Maiara tá triste Porque a Maraíza não veio Cresa, Maiara Maiara foi assaltada Qual é o seu depoimento, Maiara? Tem que cortar assim, tem que gravar assim Porque depois vai gravar só de um jeito Senão não dá pra cortar, né? Gente, vamos roubar o morango do tiozinho Quem não? Quem não? Quem não? Quem não? Vai, Roberta, dança logo se você quer dançar assim Vai ficar muito bom Interessante Tá bom Tchau, gente Tchau Oi, gente Oi Chegamos Maiara 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 Cadê a Maraíza, Maiara? Vai em casa Olha, gente Aqui está muito cheio Tá muito Gente, meu aniversário vai ser da Luna Foda-se Foda-se Meu aniversário vai ser da Bruxa Pichê Quem topa jogar a Roberta no lago? Eu Então bora Um patinho lá, igual você, miga Ai, sem grava Cara, mas esse lago é fundo? Não sei É meio sol Olha que bonita Ah, escrota Sabe nadar? Sabe nadar? Eu não sou piranga Maiara Vai dançar agora A Mara não é aquelas velhas no carnaval Que só mexe a mão Vem, Maiara Vem, Maiara Para dar um salmo de segredos Essa é a Maiara Gente, essa é a Maraíza A Maraíza é muito rica Não quis vir Gente, calou lá pra ele entrar ali, ó Tá um calor do caralho, cara Vamos pro lado Vamos nadar Tá calor pra caraca aqui Bem que eu queria sair na praia, né? A Roberta quer andar no carrinho Eu vou, hein? Gente, eu adoro essas coisas Hum, tá legal Olha a Roberta Olha a Roberta A Roberta é piloto de fuga Eu não consigo nem pedalar Pesada Tá pesada, hein? Agora eu consegui, agora eu consegui Caralho, devagarinho Nunca andei de bicicleta Aí eu vim andar o quê? De carrinho Não tô conseguindo nem gravar direito Não me faz dir que eu perco a esposa Bora, Ingrid Solta, Ingrid Vai logo, ninguém o vê Bota um pino Caralho Garota, para Já quer ser processada Acabou Momento em que Mayara Tá tirando foto com a Luna Mayara te ama Dá um alô Dá um alô pro nosso canal Dá um beijo pro nosso canal Que vai aparecer lá Isso aí, beijo 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 Tchau 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 Então gente Estamos sem perna Depois de pedalar pra caralho 40 minutos Foda-se 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 A gente vai ficar um mês sem pagar academia Dois Pra mim é dois Dá um tchau Não tchau não A gente vai se falar no trem No metrô Saindo da quinta Estamos saindo da quinta E um beijo Tem uma quinta Do nosso domingo Queja linda Fala ai seus putos Beleza? Aqui é o editor Já que as meninas não gravaram Eu que vou falar Curte o vídeo Compartilha Curte a página do Facebook E sigam todas as redes sociais